Hoje eu vou na tua casa Me espero no portão Coração desarmado Um multão de zumbi Juro que me arrependi Falta você ver de mar Não arrefeça a saudade Esse amor vai te matar Sou passarinho que voar Querido voltar pro rio Na chuva e grande a noite Vem longe o cheiro de carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vem longe o cheiro de carinho Se você ama, perdoa Se você ama, você perdoa Deve ser, deve, era o que faltava Não se pode perdoar tudo Só algumas coitas Pequeninas Muito pequeninas Como por exemplo não saber perder a sua vida Isso, perdoa Tão passarinho que voar Querem me mandar pra um ninho Na escuridão da noite Bem longe os seus carinhos Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa Que esse não é carinho Se você ama, perdoa Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa Que esse não é carinho Se você ama, perdoa Que esse não é carinho Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa